Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar de um tema interessante que gera muita dúvida e já tive várias perguntas aqui nos comentários do canal sobre esse tipo de situação. Nós vamos falar do acoplamento AC e DC nos instrumentos, especificamente mais no osciloscópio. Existe muita dúvida com relação a isso, principalmente no pessoal iniciante, quem não tem muita experiência com o uso de osciloscópio e confunde muito essa questão do acoplamento AC e DC. Então vamos deixar bem claro aqui o que é, como funciona e onde são utilizadas essas duas formas de acoplamento, ok? Primeiro vamos lá, o que que gera muita confusão com relação a acoplamento e se você escolhe no seu instrumento a posição AC e DC é o hábito de você usar um multímetro. O multímetro, quando você escolhe na escala dele, tensão, você vai medir tensão, você vai escolher se você quer tensão alternada, AC, ou se você quer tensão contínua DC, muito simples. Então você vai escolher aqui a sua escala conforme o tipo de tensão que você vai medir. Então se o seu sinal é alternado, você vai botar tensão alternada AC. Se ele é contínuo, você vai botar tensão contínua DC ou CC, conforme a tradução, né? Alguns multímetros, como por exemplo esse aqui, tem a função AC mais DC, já que um sinal, ele pode ter composto nele tanto uma parte AC quanto uma parte DC. Não é tão incomum quanto aparenta, né? Muitas vezes você tem esse sinal composto. E o sinal para ser medido corretamente, que tem essa composição, só pode ser feito ou no psiloscópio ou no multímetro que tem essa função AC, DC. Senão ele vai medir só um pedaço. Ele vai medir ou AC se tiver em AC ou DC se tiver em DC, ok? Então no multímetro não tem muito mistério. Você vai escolher conforme a forma de onda. No psiloscópio a coisa muda completamente de figura. Então eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, a questão de o que é uma forma de onda composta, ou seja, uma forma de onda que tem tanto uma parte AC quanto uma parte DC, e como visualizá-la corretamente e escolher a melhor forma de acoplamento no psiloscópio, ok? Então vamos lá. Só um ponto de vista teórico aqui, eu tenho aqui uma senoide, seria o meu sinal alternado, ok? Então repare aqui, o meu sinal alternado tem uma parte positiva, ele cruza a linha de zero, essa linha de zero é a linha de zero volts, né? E depois ele tem a parte negativa. E depois ele repete o ciclo, isso é uma onda periódica senoidal, tem uma determinada tensão de pico, que é medida aqui em cima nesse ponto, positivo, uma tensão de pico negativo, uma tensão média, uma tensão RMS, conforme o cálculo que você fizer. Mas basicamente, ela não tem nenhum nível DC, ela é puramente alternada, ok? O que é uma tensão, o que é um sinal que tenha um nível DC acoplado junto ao nível AC? Seria mais ou menos esse caso aqui, segundo caso, onde repare que eu tenho a mesma senoide aqui, só que ela subiu, ela não está iniciando no zero volts, como essa aqui, que inicia no zero, vai até o pico, volta ao zero, vai até o pico mínimo, depois sobe novamente ao zero. Essa aqui não, ela parte de um nível que aqui eu marquei como dois volts. Isso significa que ela está montada em cima de um nível DC, e esse nível DC hoje, nesse momento, é de dois volts. Então ela tem um nível de dois volts DC, e aí sim ela começa a partir dali. Portanto, se esse pico aqui dessa senoide fosse, por exemplo, dois volts também, esse novo pico aqui, seria quatro volts. Dois volts da senoide, mais dois volts que ela subiu no nível DC, ok? Então esse aqui é um sinal que, por detalhe de ele estar acoplado no nível DC, ele não alterna a polaridade, ele está todo positivo, tanto para cima quanto para baixo. ele alterna só o sentido, mas não a polaridade. As tensões aqui são todas positivas, porque ele está montado num sinal de dois volts. Isso aqui é um sinal composto. Mas antes, pessoal, lembrando que a UTSource, loja de componentes online, é uma grande opção hoje em dia para a gente escolher componentes, especialmente aqueles mais difíceis de encontrar. Eles têm toda sorte de componentes que você possa imaginar, tanto ativos quanto passivos, uma variedade muito grande, em que você pode escolher tanto comprar unidade, pouca quantidade, quanto atacado, uma quantidade maior, ok? O site é totalmente em português, com várias especificações, datasheets dos componentes, você pode acessar por aqui. Vale a pena conferir, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ok? Voltando para o nosso vídeo. Que precisa ser medido de forma correta no osciloscópio, ou então você não consegue visualizar. Então, no osciloscópio, você tem a opção de escolher lá acoplamento AC ou acoplamento DC. Qual utilizar? Bom, na prática, a gente normalmente escolhe sempre o acoplamento DC. O acoplamento DC não significa que eu vou ver níveis DC somente na tela do osciloscópio, significa que eu vou ver os níveis DC e AC. Todos eles vão aparecer quando o acoplamento é DC. Quando eu faço acoplamento AC, significa que o osciloscópio coloca em série com o sinal na entrada um capacitor que simplesmente desacopla toda a corrente contínua. Portanto, só vai passar o sinal alternado para cá, a corrente contínua vai ser desviada. Com isso, o que acontece? Um sinal desse tipo aqui, quando eu escolho a opção de acoplamento AC, ele vai baixar e vai ficar igual a esse, ele vai eliminar esses dois volts. Isso é acoplamento AC no osciloscópio. Aí você pergunta, vamos, para que isso? Se eu colocar no DC, eu vou ver tanto nível DC quanto AC. O que acontece é o seguinte, quando você tem um sinal DC muito alto, muito grande, e o teu sinal AC em contrapartida é muito pequeno, você não consegue visualizar esse sinal. Ele vai subindo a tela aqui, ou ele vai ficar tão pequenininho, montado em cima do nível DC, que você não vai enxergá-lo. Isso acontece muito, por exemplo, na medida de Ripple. O que é o Ripple? O Ripple é um grande nível DC. Você tem um grande nível DC aqui, por exemplo, na tua fonte lá de 12 volts. E tem um Ripplezinho pequeno aqui, esse Ripplezinho pequeno, muitas vezes é da ordem de milivolts. Você não consegue enxergar nem medir direito. Então o que eu faço? Se eu desacoplar o AC aqui, com esse tipo de configuração no osciloscópio, esses 12 volts vão para o zero, e eu vou poder ampliar a escala e ver um Ripple bem grande aqui, para poder visualizar a forma de onda dele e fazer as medidas corretas. Isso é uma das aplicações de você usar o AC. Mas basicamente, a grande funcionalidade dele é essa, é você visualizar pequenos sinais AC montados em grandes sinais DC. Para isso eu uso o acoplamento AC, ok? Para todas as outras aplicações, ou quase todas as outras, eu vou usar acoplamento DC. Então, por default, deixe o seu osciloscópio sempre em DC. Ele vai mostrar tanto AC quanto DC aqui. Eu vou mostrar na prática isso no osciloscópio, a partir do gerador de funções, e vocês vão entender claramente, vai ficar bem claro isso aí, mostrando nos instrumentos, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. O que eu fiz aqui? Coloquei o osciloscópio, dois multímetros aqui. Esse multímetro aqui, vermelho, ele vai medir a tensão alternada. O multímetro cinza vai medir a tensão contínua. Eu vou trabalhar primeiro só com alternada, depois eu vou colocar a contínua, o nível DC, e depois a gente vai ver desacoplar aqui no osciloscópio, ok? Então, vamos lá. Vou ligar aqui 400 Hz, 3 volts, RMS. Então, está lá. O sinal está aqui, no osciloscópio. 3 volts aqui, indicando só AC. Em DC eu não tenho nada, né? Está dando aqui sem medição. Ele está em alto, então ele está buscando aqui na escala de milivolts, não tem nada. Então, zero aqui, três aqui, e aqui nós temos 3 volts aqui, indicando RMS, tá? O acoplamento, eu vou colocar aqui no dados do canal 1, o acoplamento está em DC. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui, acoplamento DC. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho DC, AC e GND. GND, eu vou aterrar o sinal. Então, se eu colocar em AC, não vai acontecer nada. O sinal vai continuar na mesma, porque eu não tenho DC para desacoplar. Então, não aconteceu nada. Em ground, eu aterro ele. Então, eu sumo com o sinal. Em DC, é quando a gente tem que ver os sinais todos, que é o default, onde a gente deve deixar o acesoscópio sempre, eu vejo o sinal aqui puro. Não tem nenhum nível DC. Repara que aqui é linha de zero, e ele está passando pela linha de zero naturalmente, ok? Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um nível DC aqui. Eu vou botar um volt DC. O que vai acontecer com essa cenóide? Ela vai subir um volt, porque o nível DC vai ser acoplado junto a esse sinal. Então, eu vou botar um aqui no gerador. Ele tem essa possibilidade de adicionar um nível DC. Vou colocar um volt agora, nesse momento. Olha o que aconteceu. Aqui subiu um volt. E olha o que aconteceu aqui no meu multímetro de nível DC, mostrando um volt, que é o sinal que eu estou injetando. Então, um volt aqui. E o nível AC continua com 2,9 volts, 3 volts aproximadamente. Vou botar dois volts no nível DC. 2 volts no nível DC. Olha lá, fui para 2 volts aqui, e a minha cenóide subiu mais. Mas vamos supor que eu colocasse 5 volts. Ela foi lá para cima, perdeu até o trigger. Vamos triggar ela. Foi lá para cima. Eu já não vejo o pico dessa onda, porque ela está muito deslocada. Às vezes, eu não tenho escala para puxar ela para baixo o suficiente, e por isso é um dos motivos de a gente usar o acoplamento, para a gente poder ver um sinal que está já subindo. Olha os 5 volts aqui DC, e o AC continua com a mesma medida. Não alterei o AC, eu só estou deslocando ela para cima. Viram a diferença? Então, eu tenho aqui o nível DC, aqui o nível AC, o nível AC continua sempre o mesmo, 3 volts, que é aquela cenóide, eu não mexi nela. O nível DC aqui alterou. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui no acoplamento e jogar acoplamento AC no osciloscópio. Pronto. Vamos triggar aqui. Está lá. Ela desceu e ficou na linha de zero de novo. Mas ela continua com 5 volts. Só que o osciloscópio está ignorando isso, porque está passando através daquele capacitor da entrada. E aí eu consigo ver plenamente só o nível AC, que é o que me interessa aqui, só o sinal AC, né? O nível DC foi expurgado aqui pelo capacitor. Então, no acoplamento AC eu faço isso. Agora, a gente não deve trabalhar no acoplamento AC direto, porque você vai ter problemas. Quando você for medir um sinal que tenha nível DC que não deveria estar lá, você não vai enxergar esse nível DC. Isso é ruim, porque muitas vezes um defeito existe num determinado equipamento, porque tem um nível DC passando por onde não devia, e você detecta isso com osciloscópio. Onde deveria ter um sinal puro, por exemplo, um AC, um sinal de áudio, seja o que for, você mede lá e ele está deslocado para cima. Tem um nível DC ali, tem algum componente ali que não está fazendo o seu papel direito. Algum curto, algum capacitor com problema, ok? Então, a gente usa, aí a gente puxa para o acoplamento AC, enxerga o sinal e diz que tem um nível DC ali que pode ser medido, inclusive. Então, voltando aqui, ó, para o acoplamento DC, olha lá, está lá em cima, só fica rodando aqui porque ele perde o trigger. Está lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo botar um nível maior ainda, descer aqui. Não, não consigo. O meu maior nível DC aqui é 5,7 volts. A gente colocou mais um pouquinho para cima. Então, se o meu ac fosse menor, eu vou botar o meu ac aqui de 1 volt RMS. Olha o que acontece. Fica lá em cima, pequenininho, vou botar menos aqui. Vou botar aqui 0.5 volt RMS. Olha o que acontece. Fica uma forma de onda lá em cima, pequenininha, em cima dos 5 volts, montada em cima dos 5 volts de nível DC. E fica até difícil de eu ampliar. Como é que eu posso ampliar isso aqui? Eu coloco o nível AC. Ele vem aqui para baixo. Dou um trigger nele aqui. Está aqui embaixo. E eu amplio a escala vertical do osciloscópio. Vamos lá. Olha lá. Olha o que eu fiz. É uma senoide de 500 milivolts RMS. Eu estou conseguindo ver grande. Ela está montada em cima de 5.7 volts. Quase 6 volts, né? Em cima de 6 volts DC. Olha aqui o AC. 500 milivolts. Mas eu consegui botar, ele é bem grande aqui e ver o detalhe. Você pode ver ruídos. Você pode ver as condições que aquele pequeno nível DC, como por exemplo, um sinal de ripple, se apresenta. Tem até um vídeo aqui no canal mostrando como medir ripple. Então, eu falo dessa situação de você usar o acoplamento AC como uma das boas formas de medir o ruído em fonte. Ok? Então, basicamente, essa é a forma de usar o acoplamento no osciloscópio. AC e DC nunca mais confundam. AC a gente só usa para essas situações específicas, em que o sinal tem componente DC. E DC a gente usa como padrão no osciloscópio, para todas as demais medidas. Ao contrário dos multímetros, em que você escolhe não por acoplamento, você escolhe a escala pelo tipo de sinal que você está medindo. Se ele é AC, coloque em AC. Se ele é DC, coloque em DC. Ok? Esse multímetro tem esse recurso AC mais DC. O que acontece? Se eu chaviar ele aqui, AC mais DC, ele vai ficar trocando a escala e mostrando o sinal, o valor AC e DC. AC e DC. Esse é um recurso desse modelo. Alguns outros modelos mais sofisticados ainda fazem o cálculo da tensão RMS composta por AC mais DC. Existe uma fórmula para você calcular isso. Não vou entrar aqui nesse aspecto, mas vou mostrar como este aqui funciona. Então, eu vou botar aqui em AC e DC e vou escolher aqui a função alto. Então, olha só. Ele fica chaveando. 490 milivolts AC, 5,7 volts DC. E fica chaveando. Assim, eu consigo ver os dois ao mesmo tempo, entre aspas, porque ele fica chaveando. Não é tão interessante quanto aquele que já calcula o valor RMS final com a soma dos dois valores, mas ajuda bastante. Ok? Voltando aqui para o AC, eu vejo só o pedaço de C. Agora, se eu tirar o meu offset, ou seja, tirar o meu nível DC, botar ali zero. Ok. Zero. Zerei aqui. Ficou só um resíduo ali. AC não mudou nada. E aqui eu estou vendo a minha forma de onda, mas agora eu vou tirar o acoplamento. Vou voltar para o acoplamento DC. Não vai acontecer nada, porque eu não estou com o sinal DC. Olha lá. DC continua a mesma forma de onda grandinha, com a mesma escala que eu estava, mas o nível DC eu já desliguei, então não tem necessidade de estar acoplado assim. Ok, pessoal? Espero que tenha esclarecido esse ponto aí, que é um ponto que gera realmente uma confusão, porque ele confunde, principalmente quem não está habituado a usar o ciloscópio. Ok? E espero que tenha ficado bem claro dessa vez. Se gostarem desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.